Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 20. Passamos à leitura do artigo e, em seguida, os comentários. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, esse artigo 20 até o artigo 30 são inclusões, foram incluídos pela Lei 13.655, de 2018, que incluiu esses artigos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para prever regras sobre segurança jurídica, sobre eficiência na criação e na aplicação do direito público. Então, aqui, dentro do direito, inserindo aqui, dentro da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essas regras que vão tratar de uma forma geral sobre aplicação do direito público, sobre decisão do direito público, sobre questões do direito administrativo, financeiro, orçamentário, tributário. Então, essas regras vão estar dentro desse âmbito do direito público, não se aplicando no âmbito do direito privado, demonstrando que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é uma lei muito ampla, que trata de vários assuntos, desde aspectos sobre as normas, sobre aplicação da norma, sobre interpretação da norma, integração sobre direito internacional, direito privado, e agora tratando sobre direito público. E temos agora o artigo 20, que inaugura essa parte, justamente tratando aqui sobre decisões com base em valores jurídicos abstratos. Primeiramente, temos aqui, nas esferas administrativas, o que é a esfera administrativa? É justamente aquela instância, aquela parte do Estado que trata do próprio interesse da administração pública, normalmente aqui em um processo administrativo. Então, especificamente na esfera administrativa, se está tratando aqui dos processos e procedimentos no âmbito administrativo, no âmbito daquela gerência, por exemplo, do poder executivo ou dentro de algum órgão público. Temos também, na esfera da controladoria, na esfera controladora, quer dizer que aqui está se referindo especificamente a tribunal de contas. São órgãos de controle externo, que gerenciam aspectos financeiros do Estado, que fiscalizam, etc. Então, por isso controladoria, esse controle externo exercido pelo tribunal de contas. Além disso, também, na esfera judicial, ou seja, a esfera judicial, evidentemente, está relacionada aos trâmites dos processos no âmbito do poder judiciário. Então, atinge esses três campos, no âmbito administrativo, no âmbito da controladoria, no âmbito judicial. Então, é um artigo bastante amplo, que se aplica a vários ramos, portanto, é bem interessante. Dentro desses âmbitos, quando for fazer uma decisão, quando for ter uma decisão, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Ou seja, não pode se decidir com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Então, o que isso quer dizer? Que, ao fazer uma decisão, o juiz ou aquele ministro do tribunal de contas, o juiz do tribunal de contas, ou ainda aquele membro da esfera administrativa que está tendo aquela decisão no processo administrativo, ele pode levar em consideração os valores jurídicos abstratos? Sim. Porém, ele deve sempre lembrar das consequências práticas daquela decisão. Ou seja, ele tem que observar as razões para aquela decisão e os efeitos que ela terá, efeito econômico, efeito social, etc. Então, são exemplos, por exemplo, de valores jurídicos abstratos. São vários. Por exemplo, dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, no artigo 1º, inciso 3. É um valor jurídico abstrato. É um valor jurídico que o conceito não é bem definido. Que, normalmente, quem vai decidir poderá se valer desse valor jurídico abstrato. Porém, não há uma definição concreta quanto a determinar o que é a dignidade da pessoa humana. Então, por isso, não será necessariamente algo objetivo. Outro exemplo também. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. No artigo 1º, inciso 4. É valor jurídico abstrato. O que é valor social do trabalho? O que é livre iniciativa? É algo muito abstrato. Outros exemplos. Princípio da moralidade. É um termo bastante amplo, que demandaria uma série de questionamentos sobre esse conceito. Bem-estar e a justiça social, por exemplo, no artigo 193. Então, são termos amplos demais para serem definidos. Então, são normalmente classificados como princípios. Porque os princípios são normas. Eles possuem um grau de abstração maior do que as regras, propriamente. Mas esses princípios, atualmente, existem força normativa. Eles podem ser aplicados pelo Poder Judiciário, por exemplo. Especialmente no âmbito do que é chamado hoje como ativismo judicial. Então, esse artigo 20 tem essa ideia de restringir o ativismo judicial para visar e proteger os interesses do poder público, especialmente nas questões econômicas. Um exemplo claro, por exemplo. Uma pessoa entra na justiça e ela está pedindo, por exemplo, um remédio. E esse remédio custa, sei lá, 20 milhões de reais. O juiz, visando o princípio com base nos valores jurídicos abstratos, ele poderia decidir que aquela pessoa tem o direito de receber esse remédio de 20 milhões. Porque é um direito dela e também está dentro do valor da dignidade da pessoa humana. Porém, ao decidir esse caso, o juiz deve observar as consequências práticas dessa decisão. No caso, dar um remédio a uma pessoa de 20 milhões iria, evidentemente, atrapalhar as finanças do setor da saúde, que, por sua vez, poderia atender milhares de pessoas com esses 20 milhões do que apenas uma pessoa. Então, estaria observando as consequências práticas dessa decisão, no sentido de que não seria uma boa decisão para o sistema como um todo favorecer apenas uma pessoa em detrimento de milhares de pessoas. Então, dessa forma, o valor jurídico abstrato poderia ser, agora, ignorado e ser tomado como consequência prática da decisão. Outra decisão diferente dessa que seria resultante dessa decisão com base nos valores jurídicos abstratos. Um outro exemplo claro aqui, o poder público condena, por exemplo, a realizar obras em um estabelecimento determinado. E dentro dessa condenação do poder público, em que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decide que esse poder público tem que ser condenado a realizar obras, ele deve observar as consequências práticas daquela decisão. Observar o quanto que será em termos de valor, se isso não irá atrapalhar o sistema como um todo. Tudo isso deve ser observado, fazendo, então, uma análise econômica do direito e sopesando, agora, as consequências práticas dessa decisão. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Todas as decisões, então, sejam elas proferidas pelo órgão administrativo, a controladoria ou ainda judicial, devem ter motivação, devem ser motivados. Isso quer dizer o quê? Que o administrador, o conselheiro ou, então, magistrado, quando ele for tomar uma decisão, ele deve indicar quais são os motivos de fato e de direito que levaram a ele tomar aquela decisão, ou seja, ele tem que dar os argumentos jurídicos, apresentar com base em qual lei e apresentar os fatos que levaram àquela decisão. Então, esse administrador, esse conselheiro do Tribunal de Contas, o magistrado, quando for impor alguma dessas medidas em relação, por exemplo, a invalidar o ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, ele deve demonstrar que essa decisão é necessária e mais adequada e ainda explicar, inclusive, quais as razões para as quais não são cabíveis outras alternativas, né? Ou seja, ele deve explicar por que aquela decisão é a mais correta, né? Então, esses conceitos de necessidade e adequação que são colocados aqui, eles foram emprestados do legislador, né? Da explicação que a doutrina dá a respeito do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele tem três subprincípios, né? O subprincípio da adequação, o subprincípio da necessidade e o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Esse subprincípio da adequação, ele diz que deve ser analisada a decisão, né? Se a medida adotada, ela é idônea, se é capaz de atingir o objetivo almejado. Então, essa adequação é se é capaz de atingir aquele objetivo que é pretendido. E ainda, o subprincípio da necessidade trata de dizer que a análise, né? Analisa se a medida empregada é ou não excessiva. Então, deve existir essa adequação, ou seja, se é possível de ser atingido o objetivo e essa necessidade, se é possível de ser algo adequado e não excessivo, né? E ainda existe o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, que representa a análise do custo-benefício da providência pretendida para se determinar se o que se ganha é mais valioso do que aquilo que se pede. Ou seja, observar se há aí uma proporcionalidade, se aquilo resulta em algo mais valioso, mais interessante aí naquela decisão. Então, sempre quando existir uma decisão em que irá ocorrer a invalidação de um ato, um contrato, um ajuste, um processo ou norma administrativa, deve-se observar esses princípios da proporcionalidade, especificamente aí nesses subprincípios da adequação, da necessidade e ainda essa análise aí em face das possíveis alternativas, se essas alternativas possíveis eram viáveis ou não e porque optou especificamente por uma das opções dentre várias, né? Então, esse é o artigo 20, tratando aí sobre essa questão das decisões, né? As consequências práticas de uma decisão diante aí de uma tomada de decisão com base em valores jurídicos abstratos, visando aqui coibir decisões que fogem muito à realidade e que possam atrapalhar todo o sistema jurídico, né? Então, esse é o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.